Mano, eu falava pra você, eu comprei a moto e fiz, só pegando dinheiro de trouxa na minha... Não, 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 não! Seguinte, galera, vídeo de hoje, mano, vocês viram na legenda aí já, que é o Mendimbo da XJ6 ao vivo. Eu fiz essa transmissão ao vivo aqui no canal ontem à noite, só que galera, eu tive vários problemas, mano, a internet não tava boa, o vídeo ficou com restrição de idade por erro meu, beleza? Beleza? Muita gente não recebeu as notificações, tem gente reclamando, mano, 3 horas depois da live, falando que acabou de receber a notificação do YouTube e a live já acabou, entendeu? Então, galera, por esse motivo, eu baixei o vídeo, cortei só o comecinho, a parte que eu tô aqui em casa, e coloquei eu saindo aqui já e indo pro desafio depois, não tem mais cortes, beleza? O vídeo é 100% ao vivo, quem tava assistindo ontem aqui tá ligadão e tá sabendo também que o próximo que eu vou fazer ao vivo vai ser no Instagram, então se você quer assistir, você já vai lá no Instagram e fica ligadão lá, mano. Meu Instagram tá aparecendo aqui, você segue lá que a próxima live vai ser no Instagram, beleza? Então, galera, devido a esse grande número de problemas que eu tive ontem na live, eu vou tá postando aqui integral pra vocês, beleza? Vamos deixar o like no vídeo, vamos fazer esse vídeo que passar de 100 mil likes, Se você quiser que eu faça uma transmissão ao vivo novamente, de algum desafio, pode ser o do Nindingo, pode ser algum outro, você comenta aí abaixo, beleza? E se você é novo, se inscreve no canal. A qualidade do vídeo não tá bacana, porque foi gravada no celular, mas eu garanto pra você que tem vários outros vídeos aí no canal, a gente preza muita qualidade aqui. O problema é que esse foi gravado ao vivo com o celular e não tinha o que fazer. Também não tinha como eu gravar ao vivo com a minha câmera, porque a minha câmera não dá pra transmitir ao vivo pro YouTube. Outra coisa que comentaram durante a live, que era pra pedir pra alguém segurar o celular pra mim e filmar ao vivo eu fazendo a pegadinha. Só que, galera, isso não dá certo, porque eu não posso mostrar o rosto das pessoas, eu mostro quando, assim, caso tranquilo, que nem nesse vídeo aí, teve um flanelinha que tava lá, mano, ele passou, eu fui tentar trolar ele, ele me deu dinheiro, eu peguei e fiquei meio assim, né, mano, e devolvi. Um caso igual esse, eu não ofusco o rosto, mas se der treta, eu já ofusco. Então, por isso, eu peguei e evitei de filmar o rosto, sabe? Bom, galera, agora que vocês já entenderam tudo aí, vamos curtir a live, vamos curtir esse vídeo aqui que tá top, 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 você vai gostar demais. E deixa de enrolação, vamos voltar agora lá pro momento que eu iniciei a live e a parte que eu tô rindo pra trolar os outros com a minha xj, mano. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano? Vamos compartilhar o vídeo, galera, vamos deixar o like aqui com força, compartilha com seus amigos, que a gente tá começando, eu tô aqui em casa, vou esperar chegar mais gente na live pra me pegar e sair daqui e fazer o mendigo, eu não sei, eu acho que eu vou lá pro centro de Londrina, que lá é um lugar mais seguro, assim, é mais movimentado, então a gente vai pra lá, beleza? Vamos pegar, já vamos compartilhar com todo mundo aí, deixa o likeão, mano, arrebenta o like do vídeo, beleza? Mano, é o seguinte, eu vou pegar, eu vou nessa, deixa eu deixar meu PCzinho aqui, vou, não sei, o jeito que vai acontecer a hora que eu sair aqui de casa, porque a internet não pega direito aqui em casa, tá? Não funciona muito bem, então o risco de cair ele fora um pouco a internet, e já já voltar, é muito grande, então vocês pegam, se caso, dá uma lentidão zona aí, mano, vocês já vão tá ligado já o que que tá acontecendo, beleza? Então, mano, vamos nessa agora. Volta, volta! Voltou, rapaziada, e aí? Tá de boa agora? Tá funfando tudo? Ixi, caiu geral no bagulho, mano. Caiu geral. Tem 720 pessoas online só. É o seguinte, adorou pra ouvir eu falando se não tá no ar? Que bolo, tá ligado? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Galera, desculpa, não dá pra falar muito, mano É, com a moto andando Até porque eu não sei se vocês vão ouvir alguma coisa, entendeu? Então, vocês estão ouvindo? Está dando pra ouvir minha voz? Obrigada, eu quero ver o sinal Está dando pra ouvir minha voz, rapaziada, andando em cima da moto? Comenta aí, eu estou lendo os comentários Vocês falam que eu não leio comentário, mano Não, não Está dando pra ouvir? O que eu vou falar então? Foda a palavra, sim Eu estou falando Eita O que eu olhei com o celular na mão Fala assim, mano Tem um cara retardado Andando com o celular ali, ó De foco Tem gente que está sendo assistida, está travando Tem que travar mesmo O chat está pesado Está mais pesado que eu, comendo lanche Né? Come, come, come não sei quem Come não sei quem Sem saudades Agora eu quero saber Onde que vai dar pra eu fazer isso Tá ligado? O cara vai fazer isso é complicado É complicado É difícil Fica do jeito Não dá pra demorar muito, né? Porque Eu não sei a live Porque já tem um monte de gente Tem mensagem, tal E eu não sei nada Chama na checação Chama na checação E eu não sei o que é Caralho do negócio Agora a porra ficou séria Eita Eita Moleque E aí, vocês vão compartilhar o vídeo ou não? Deixa o like Pelo amor de Deus Deixa o like E aí, rapaziada E aí, rapaziada Vocês estão de boa? Eu tô de boa É, tá, mano Tá ligado? E ainda vai fazer o vídeo aqui nessa calçada aqui mesmo Tá vendo essa calçada, moleque? Que calçada bonita, hein? Essa calçada aqui é coisa linda Agora é só esperar alguém, né? Pra pedir um money, né? Tá ligado? O foda é você tá pedindo money de iPhone Esse que vai ser o porém, tá ligado? Vai dar merda Vai dar merda Canta aí Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Se ninguém ia roubar eu aqui também, né? Tô sozinho no bagulho Tô fudido Tá mó fita estranha aqui Ó, tem uns loucos ali, ó Parei aqui no centrão, mano Obrigado, gente Também é vocês Deixa eu deixar o nosso celular quietinho aqui Pra não derrubar a casa, né? Não tem como eu esconder Porque eu não posso mostrar o rosto do pessoal, mano Já vai passar alguém aqui Tá movimentadinho aqui Eu não posso pegar e mostrar o rosto, entendeu? Se quiser eu vou ter que ficar com o celular na mão Vamos só ver Passa nada Passou um louco ali Virar ali não, hein, mano Vai dar merda, tio Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Quero ver Já tem um flanelhinho de zóio ali Que logo ele vai ficar louco comigo Porque eu tô pedindo dinheiro Ô, moça Você tem um R$2 pra comer um negócio ali? Ô, moça, eu tô sentada É? Beleza, obrigado, hein? É, rapaziada Tá difícil, mano Opa, beleza? Beleza? Beleza Beleza Parcer, você não tem uns dois contos Me um comer um negócio ali, não? Não tem dois contos Me um comer um negócio ali, não? Não? É Só pra comer o pão na padaria ali Hein? Tô louco, sério mesmo? Aí eu vou ficar agradecido, hein, velho Se tiver mesmo pra arrumar Vendo aqui mesmo? Oi? Você mora aqui mesmo? Eu moro lá na zona leste Quer de moto? Oi? Quer de moto? Não Você tá trampando aí de flanelhinho? Não, acabei de chegar agora É 95, cara Ó, não precisa, mano Eu tô gravando uma pegadinha aqui E era só pra testar, fé mesmo Você tá trabalhando aí Você tá aí cuidando das motos aí Não precisa não Eu tô Não, é nóis É nóis, ó E falar pra você que eu tô gravando aqui, ó Tô ao vivo, velho Tem um monte de gente assistindo, mano Você quer mandar um salve lá? Pra quem? Quem que tá? Ah, tem umas 10 mil pessoas aqui Cadê todo mundo, mano? Cuidado, cadê? É, boa noite a todos aí, rapaziada Tamo junto, hein O cara apareceu aqui, mano Me deu dinheiro na humildade, mano A tiazinha ali passou Ela nem deu Mas eu vou continuar sentado aqui Pra pedir um dinheiro pro povo pra ver Na hora que eu falar que eu tô de xijotão ali, ó E o que que o povo vai falar, entendeu? Beleza, irmão? Valeu Deus te abençoe Te deu tudo em dor pela humildade, hein É nóis Valeu mesmo, hein Vai lá Você viu aí? Eu ganhei um dinheiro já pra comer um dogão É Tô com medo de pisar De sentar na bosta do cachorro, mano Já pensou? É o mendigo da XJ, moleque Mendigo da XJ6 XJ6 Tá lá O chão já vazou na neblina Filzão Deu dinheiro pra nós aí, ó, galera Pensa se não estivesse passando fome, mano O cara ia ajudar nós, mano Vocês vão compartilhar o vídeo, não Acho que tem muita pouca gente assistindo, mano Vê lá Já tinha mais gente Diminuiu O povo me abandonou E o like, galera? Vamos deixar o like também com força mesmo, tá ligado? Porque o bagulho vai Tá dando restrição de idade Como assim, mano? Tá dando restrição de idade, galera? Tenta abrir Quem tiver pelo computador Tenta abrir pela janela anônima Do Google Chrome Vê se tá Vê se tá aparecendo aí Que é Só pra maior de idade Isso aí é gravado? Vocês não tá achando? Vocês não falam? Tem gente que fala que o vídeo é fake? Tô fazendo ao vivo pra falar que Que é verdade Vai falar que tá gravado o negócio Aí vocês me compliquem, mano Tá dando restrição de idade? Ah, que bosta, mano Restrição de idade não vira, hein, barça É embaçado Sério, é isso, mano? Qual é a mentira desse negócio de restrição de idade, mano? Opa Ô, parceiro, beleza? Você... Ô, mano Fala pra você, velho Faz tempo que eu tô aqui parado aqui No bagulho aqui, mano Você não tem um desconto pra me arrumar E não só pra comer um bagulho Não dá pra droga não, né, mano? Não, não uso droga, não Jamais uso Mano, tem umas moedinhas aqui Acabei de gastar no shopping Tem umas moedas aí, mano? Tem Sério? Ô, eu vou na padaria ali, tio Mas cara, mas tem um iPhone, mano Não, sei lá Aqui não é meu, não É aquele do camelô, sabe? É que eu uso pra ligar pra minha família Que é lá de longe Demorou, mano Ô, brigadão, hein, mano Você não vai comprar droga não, hein, mano Não, não Beleza Ei, é longe daqui ou não? Não, eu moro por aqui não, mano Hã? Eu moro por aqui não Isso aqui no shopping deve ter alguma coisa que você comer, mano Mas pra lá tem alguma coisa Não sei, mano Não tem? Deve ter alguma coisa Mas aqui no shopping é bem perto, mano Tem o Kiberama aqui do lado também Eu acho que de moto deve ser rapidão, né? Acho que é Eu tô de... Eu tô com essa moto aqui, ó Ganha vida pegando dinheiro de trouxa Ah, você tá me tirando, né, mano? Não, não, não Tá me tirando, tá me tirando Não, não, não Vai tomar no seu cu Vai se fuder Não, mano Vai se fuder Eu tô pedindo dinheiro na humildade pra você, tio Você me chamou de trouxa, mano Você tá me tirando? Ah, mas você não é Vai tomar no seu cu, mano Não, tio, relaxa Vai se fuder, você tá me tirando mesmo, então? Não, relaxa Não, isso é o quê, tio? Você me deu... Quantos que você me deu aqui? Eu nem contei Você deu tão pouco dinheiro que eu não deu pra nem contar o bagulho Então me dá o dinheiro, então vai Não, não vou dar, não Você devolve meu capacete Não, eu te... Eu vou vazar Não, sai, tio Sai, sai, sai Sai, 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 mano Não, não Vou sair louco do bagulho Não, vai dar o dinheiro Dá o dinheiro Não, que dá o dinheiro o quê, mano? Tá louco, mano? Dá o dinheiro, você vai embora Não, não vou, mano Não vou devolver dinheiro, não Eu vou chamar a polícia aí Eu posso chamar a polícia, mano Não, eu vou chamar a polícia pra quê? Vai se fuder, dá o dinheiro aqui, mano Pra quê? Não, não Para, tio Você quer brigar no bagulho, mano? Você quer brigar? Não, 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 mano Você não vai embora, mano Não, eu vou ligar pra polícia Se você pegar meu capacete Eu já tô com capacete, né? Não, 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 tio Vai buxar o dinheiro, rapaz Ué, mano, dá o dinheiro aí Não, não vou devolver dinheiro, não, mano Dá o dinheiro aí, mano Não vou devolver dinheiro Dá o dinheiro aí, mano Não, para, mano Tá louco Vou tirar uma moto, dá o do real aí, mano Dá o do real, então Vai se fuder, mano Não, eu vou comer um bagulho ali, mano Vou comer um bagulho ali, mano Você tá uma motona aí, vai embora, mano Não, é dói palito, pai Dá o dinheiro, vai embora, mano Mano, Deus te paga depois, filho Relaxa Dá o dinheiro aí, mano Relaxa, vem do céu depois, né? Não, não vai sair daqui, não, não dá Não, devolve a chave da moto aí, mano Não vai sair, não Não vai sair, não Não vai sair, não Não, então Eu vou nessa aí, né? Dá o dinheiro aí, vai, mano Dá o dinheiro aí, vai Eu tô gravando uma pegadinha aqui, ó Pegadinha, mano É pegadinha Dá o dinheiro aí, vai embora, mano Vai tomar no seu cu Tá, você não precisa me xingar Xingou, mano Você tem essa cara de nhonha do caramba aí Eu não falei que você é gordo, seu troço Não, dá o dinheiro de volta aqui, mano Vai acabar a história, velho Acabou aqui, ó Vai embora aí, vai ver Tomar no seu cu, papai Mó viadão Ô, é pegadinha, tio? Ficou bravo ali, velho Caralho, rapaziada É, agora vai pro YouTube, né? Hã? Eu tô ao vivo aqui, já Já tá no YouTube Já tá no YouTube Já tá Você é louco, hein? Ficou bravão ali Subiu, né? Beleza, tio? Bonzinho? Salve E aí, moleque Beleza? Bom? Não, tá ao vivo, né? Tranquilo, tô ao vivo Manda um salve lá Quantas pessoas? Salve, gente? Deve ter uns 9 mil pessoas aqui Vou esperar passar um cara aqui Pra me pedir um dinheiro, né? É É o jeito, né, tio? Porque tá difícil Tá complicado A situação tá tensa, rapaziada Me indica uma motona dessa Oi? Me indica uma motona dessa Não, mas eu não tô de moto, né? Eu tô sentado aqui Sentado aqui de boa, esperando Esse não é? Ganhando trocado, né? Não é, rapaziada Isso é uma porra Mas eu tô ligado Rapaz, o mano Ficou bravo, hein, mano? Cara Não é treta É treta 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 Meu Deus do céu Mano ali Não pedi não Esse cara é muito grande Pedi dinheiro pro cara É um cara muito grande O cara bate em mim É o tamanho do cara É um cara grande a pouco, mano Já passa alguém aqui de novo, fi Aos pouquinhos, mano Vai passando, tá ligado? Já passa alguém Aí só passa a mulher Não quero pedir pra mulher Mulher não pode me bater, né, mano? Mulher não dá encrenca no bagulho, tá ligado? Pesado Mais pesado que eu comendo lanchão E aí, rapaziada Vocês não falam que o bagulho é É isso, é aquilo Vocês estão vendo É ao vivo, rapaziada É ao vivo É ao vivo É louco, mano É ao louco da cabeça, tipo Você é louco Ai, passa alguém aqui nesse lugar Não passa mais ninguém Pode que tá ficando tarde, né, mano? Olha lá Daqui a pouco Eu tô deslouco da cabeça aqui no bagulho Vê que tá rolando os comentários aqui Não faz mais vídeos ao vivo Trava Galera, eu não posso tentar fazer nada De novo Que eu sou criticado, mano Nossa senhora Eu ia deixar o canal sem vídeo Amanhã eu vim fazer um vídeo Mendingo ao vivo Pra vocês E o povo bota defeito ainda, mano E o like, galera? Tem 25 mil likes aqui, mano Eu tenho certeza que já passou Mais de 100 mil pessoas por aqui Então, mano Vamos deixar o likeão aí, né, mano? Pra fortalecer grandão, tá ligado? Olha lá, mano Tem pouquinho, ó Eu não sei se vocês conseguem mais que isso, mano Não, não vou ser roubado, não Deixa eu ver Tá vindo um bonde ali, ó Mas entrou pra dentro Essa porra É a onda, tio Mas nem é zica, hein, mano É Vai, passa alguém Ele trolou o Flanella O Flanella, cara O Flanella foi humilde, tio O Flanella dá dinheiro Isso, olha lá Comentário construtivo aqui, ó Do João Matheus Te amo, fi Continua fazendo vídeo ao vivo É muito bom Então, esse é o tipo de pessoa que tá Colaborando com nós, né, mano? Tá quietinho, então Aqui Tá subindo alguém ali Mano, vem pra cá, não Os caras não recordam que vai vir aqui, não Tá difícil, hein, mano Tá difícil o negócio aqui Bem difícil Medigo do iPhone Tia ali Tia ali, não vi Aquele mano Chega mesmo Tá muito cabreiro, mano Tá espertão Tá descendo aí, gente Descendo ali Mas ele vai entrar no carro Vamos ver agora Tá descendo ali Vida louca Quero ver esse vida louca, né Opa Ô, parceiro, beleza, mano? Tá, mano Tranquilo? Ô, irmão Falar pra você, velho Faz tempo que eu tô aqui já, mano Você não tem um dois conto Pra me arrumar Pra comer um bagulho ali na padaria Rapidão? Ixi, irmão Não tem trocado não, parceiro Tem uns Dez cor Dezão? Não, mas eu como com menos Como com menos dinheiro Não precisa de dezão não, mano Mas e aí, tio? Mas você só tem dezão, velho? Não, você tem dezão, velho E essa fita aí? Esse celular aqui? É Ah, esse celular aqui é Aqueles do camelô, sabe? Que é esse iPhone? Aqueles iPhone, entendeu? Mas dezão, mano É muito dinheiro, velho Ah, mano Eu só tenho Não vai fazer falta pra você Não, se é pra você comer, né Mas só tem, pô Não, é pra mim comer O dinheiro é pra mim comer Não, suado, pô Não, você tem um mercado aqui, velho Eu vou falar pra você Eu tô com a moto aqui, ó Que moto, irmão? Essa moto aqui, ó Você tá pedindo dinheiro, pô? Eu comprei ela ontem, mano E falar pra você Mas você tá pedindo dinheiro, caralho? Eu gastei tudo o dinheiro que eu tinha pra comprar a XJ, filho Ah, mas você vive bem, então, pô? Não, é por isso que eu tô pedindo dinheiro Não, eu vivo bem, nada Quem vive bem é você Que tá dando dinheiro pros outros Eu tô pedindo, filho Eu tô vivendo bem Porra, irmão Ah, não Você tá de brincadeira com a minha cara, tio Olha o tamanho dessa porra Não, irmão Relaxa, relaxa Hein Valeu aí, mano Não, devolva meu dinheiro aí, parça Valeu o caralho, irmão Não, não Não, não Não, não Não sai daqui quando não cabe dinheiro, irmão Não vou devolver, não, tio Não vou devolver, não Obrigadão aí, meu Não, não Deus te abençoe Deus vai te trazer tudo em novo Não, não vou devolver, tio Não, tio Você vai sair dessa porra Essa moto vai comer Mano, eu falo pra você Pra comprar a moto, filho Só pegando dinheiro Não, irmão Dá porra No meu dinheiro Vai tomar seu cu, irmão Não, não 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 Eu vou devolver, mano Eu vou devolver esse dinheiro, tio Ah, você não vai dar meu dinheiro Não, eu vou devolver, mano Não, calma, mano Calma, velho Não, calma, velho Calma, calma Não, mas você me deu Por que que eu vou te devolver, tio? Ah, vai tomar seu cu A sua moto aí, irmão Ah, mas o que que tem? Tem uma XJ Não, não interessa, irmão Não pode ter porra Tem uma XJ hoje em dia Não, não vou devolver Não, não Não, não Não bicuda eu, não, tio Não, eu vou devolver, mano Não, dá essa porra aí, velho Você não vai saber Mano, vou te devolver hoje Porque hoje eu não posso devolver Não, é agora, velho Eu preciso do dinheiro Eu preciso pra mim pegar E colocar gasolina na moto É agora, é agora Mano, não sei pra que essa graça, velho Dá meu dinheiro aí, velho Não encano não, tio Porra do meu dinheiro aí, irmão Tira até o chinelo, tio Você tá lutando capoeira? Você é o quê? Eu tô falando Você é o Jet Li? Não, não Nossa, mano Não, não, para de arrumar a encrenca, mano Eu vou devolver Dá meu dinheiro aí, tio Dá meu dinheiro aí, caralho Minha touca Não, minha touca Você devolva? Não, é uma brincadeira É uma pegadinha o vídeo Ah, você tem que fazer não, porra? Não, eu tenho, mano Eu tenho que fazer Não, eu vou devolver, mano Você devolve a minha touca primeiro Vai, vai, vai logo, irmão Tem que fazer não, porra Tem que ganhar dinheiro, filho Ah, ganhar dinheiro, caralho, velho Deixa eu pegar esse dinheiro Acho que foi ali na moto, mano Você ia pegar o dinheiro Mas você não vai daqui, mano Pera, acho que foi na moto Pera, pera Aqui, ó, tá no capacete Não, não, não Vou pegar o dinheiro Vou pegar o dinheiro Não, vou vazar, mano Não, você vai vazar o caralho Não, eu vou te devolver esse dinheiro Vou devolver esse dinheiro Não dá, porra aí Não, dá aqui minha touca, então Não, eu quero meu dinheiro Eu vou devolver dinheiro Mas devolve a touca Ah, mas você devolva meu dinheiro Te devolve o dinheiro Ah, mas por que você pode pegar minha touca Eu não posso pegar uns 10 contos Você sabe quantos custou essa touca aí, mano? Não, pega o porra do meu dinheiro, irmão Não sai daqui enquanto eu não tiver meu dinheiro Só que eu vou pegar outro dinheiro de outro taro aí Devolve minha touca, mano Eu vou? Eu vou chamar a polícia pra você? Se foda, irmão Minha touca, mano Não vende de graça essa touca Você devolve ela? Se foda, irmão Devolve minha touca Não, não sai daqui também, não Não sai daqui não É, foda aqui não Devolve meu dinheiro aí, pai Não, tio, devolve a touca aí, mano O cara aqui, ó O flanela aqui, ó O flanela tá de prova, rapaz Foda-se, foda-se Não, então, tá, então Mas devolve meu capacete primeiro Não, devolve tudo meus bagulho primeiro Nem dessa não, velho Não, mano, mas você faz um barraco por causa de 10 contos Foda-se, ah, eu não sei que essa foda, essa moto você pedindo dinheiro na rua, irmão Que cara, mano Que Deus lhe dê tudo em dobro, mano Tomar seu cu, mano Procuro o que fazer, ô Ah, eu tenho que trolar trouxa que nem você, né, ô Vai lá, ô lutador de capoeira do camelô Vai lá, ô Ô, mano Ô, por favor, pra mim Ô Ô, tem um irmão que é fã Seu, mano Se não for um vídeo pra ele, dá um salve pra ele Salve É Olha lá, o outro bravo Vamos lá, como que é o nome do seu irmão? É Jonathan Jonathan, um salve aí, Jonathan Seu irmão tá aqui comigo, ó Vendo trolar os outros aqui, ó Por que que você não foi ajudar eu, mano? Ah, louco O cara querendo bater em mim, mano Quase ajudei, você viu? Nossa senhora É, rapaziada Eu vou Ah, eu já mandei aqui na live aqui, mano Demorou Mas faz um vídeo, eu vou mandar no ato dele Vai, manda, 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 manda Grava aí, ó Pode gravar aí Ah, você tá ao vivo aí, né? Foi Dá um salve ele prendendo a de moto Ei, Jonathan Beleza, moleque? É nóis, hein Tamo junto Qualquer dia nós dá um rolê de XJ Agora sim Falou, agradece, mano Falou, moleque Agora deixa eu sentar ali no canto ali Que tem que passar mais gente Que isso não vai anoitecer Tem que ganhar dinheiro O moleque tá louco Vixi, não, mano Fala pra você que não gravou É? Não, rápido não, rápido não Ei, Jonathan, beleza? Um salve aí ao Mike aqui, ó Qualquer dia nós vamos dar um rolê de XJ Junto, hein, moleque Abraço Vai Mano, até esquentou Ficou calor, fi Vamos ver o que tá rolando aqui no bagulho Vamos ver o que tá rolando aqui O que tá rolando? Salve, salve, salve Mano, ninguém deixa like no vídeo Subiu dois mil likes da hora que eu pedi, mano Desse jeito eu não vou fazer mais live, não Aí lá A mesma coisa que eu postar um vídeo no canal Dá o mesmo tanto de like Ninguém curtiu minha live Tô chateado, mano Nossa, já faz meia hora que eu tô aqui Tô com uma fome, mano Vocês vão deixar o likeão aí Não arrebenta o like, mano O cara roubou minha toca filha da puta Nossa senhora E o vídeo menor E o vídeo tá com a restrição, né Bagulho louco Salve pro Igor Continua o Mike, não liga Pra quem te critica Isso aí, João Tamo junto Vamos deixar o like, rapaziada Vamos fazer passar de 30 mil likes aqui, mano 30 mil likes 30 mil likes Eu nunca pedi nada Eu nunca pedi nada pra vocês Nunca pedi dinheiro pra vocês na rua É só deixar um like Não é só um like assim Vai lá Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai ver aqui Tá difícil passar alguém, João Vou colocar as bolhas Vamos ver esse outro aqui, ó Logo passar alguém, mano Esse aqui, esse aqui Eles zoarem, ó Não, normal, tio Normal Galera, tá difícil aqui, mano Não passou mais ninguém Tem só umas mulheres ali Olhando Elas gostam Elas já viram que não é Tem o XJ O cara tá sentado na calçada Mas o cara tem o XJ Então, mano Vou ficar aqui dando umas olhadinhas pra ele Lindo Obrigado São seus olhos, moço Se inscreve no meu canal Os mendigos Até na live Tá no perdão, hein, fio Chama o mendigo O mendigo no vídeo O mendigo nos comentários Galera, vamos deixar 30 mil likes Na live aí, mano Falta pouquinho, mano É só deixar o like, galera Deixa o likezão, mano Traz uma gostosa Próximo, mano Eu pretendo fazer pelo Instagram Também, tá Então, galera Quem não me segue no Instagram Vai na descrição do vídeo aí E acessa lá Que você vai conseguir Daí assistir a próxima Que eu vou fazer, beleza? Que vai ser no Insta Beleza, galera? Bom, vou encerrando o vídeo por aqui, mano Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando E até a próxima, hein É nóis Valeu Fui! Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON